Temos uma semana marcada pela tensão no céu entre Urano em Touro e Marte em Aquário, temos ainda Mercúrio entrando no signo de Ares e temos Lua Nova em Peixes, uma lunação importante que já vem com o eclipse lunar na Lua cheia. Sejam bem-vindos a mais um Energias da Semana. Nesse vídeo eu te conto os principais movimentos astrológicos que vão nos influenciar entre os dias 4 e 10 de março. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Nina Rize e esse é o Astrolife, um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então bora rodar a vinheta para a gente falar sobre essa semana que está agitada. Temos uma semana agitada no céu, mas vamos começar com aquele contexto para a gente entender o que o céu já está nos contando. Nós estamos com o Sol em Peixes desde o dia 19 de fevereiro. Estamos também vivendo uma semana de Lua minguante, agora no começo, no dia 3 de março tivemos Lua minguante. Então essa semana, até o sábado, estamos vivendo dias de Lua minguante que podem ser dias mais introspectivos, em que a gente está lidando ali com depuração, aprendizados, resoluções, desapegos. É um certo ganho de consciência, diferente do ganho que a gente tem durante a Lua cheia, quando a gente vai ter mais clareza, na Lua minguante a gente começa a separar o joio do trigo, entender o que a gente não quer mais, o que não está fazendo sentido. Então pode também ser uma semana de um pouco mais de introspecção. Temos também no céu um encontro muito potente e importante entre Quirum e Nodo Norte em Ares. Eu fiz um vídeo sobre esse tema, que é um tema importante, porque são vários dias que esse encontro está no céu, gerando alguns impactos importantes para nós, e já é uma preparação para a temática do eclipse lunar, que vai acontecer na Lua cheia no dia 25 de março. Então caso vocês não tenham assistido, assistam, eu deixo o vídeo aqui para vocês, para vocês se conectarem com essa energia que também está nos influenciando ao longo dessa semana. E essa semana ela vai ser marcada por essa quadratura no céu, entre Marte em Aquário e Urano em Touro, uma dupla explosiva, uma combinação bastante explosiva. e nós vamos sentir esse efeito entre quinta-feira, entre o dia 7 de março, até o dia 11, então até a outra segunda-feira. Esse é um aspecto, gente, que pode gerar muita tensão, muita ansiedade, pode se preparar para falta de paciência total, e acaba que a gente fica com o pavio curto. Junta com aquele encontro de Nodo Norte, com o Quirum que está no céu, já deixando a gente um pouco sem paciência, realmente é uma semana onde se a gente não prestar atenção, se a gente não tiver consciência, se a gente não parar para pensar no que a gente está falando, a gente pode se colocar em brigas, em discussões desnecessárias, a gente pode acabar gastando a nossa energia, dissipando a nossa energia para lugares que não vão ser nada legais, tá? Então, assim, a gente também pode ficar com um espírito, um instinto meio rebelde e ficar meio revoltado, e essa é uma quadratura que gera um desejo e uma necessidade, uma vontade enorme de mudanças, de coisas novas, e assim, lua minguante, eu já estou depurando, eu já estou entendendo que eu não quero mais, é a alunação aquariana, né, que é a alunação, é o fim da alunação aquariana que nos convida a abrir espaço para o Novo. Essa quadratura aqui de Urano, que é o regente de Aquário, que está em Touro, e Marte, que está em Aquário, gente, a gente vai querer jogar tudo para o alto, na cara de alguém, a gente vai ter que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado para a gente não meter os pés pelas mãos, porque às vezes o desejo de mudança, ele é muito grande, mas a gente não sabe exatamente o quê, a gente não sabe exatamente para onde, e nessas a gente pode acabar tomando decisões que não vão ser tão acertadas, que não vão ser tão bacanas para nós. Então é importante fazer algo a respeito desse desejo grande de mudança, em parar para pensar, se conectar, tentar se ouvir para entender o que é, o que é que está. É a Semana de Lua Minguante, é uma boa semana para isso. Então vem muita ansiedade, muita pressa, muita impaciência, e para lidar com isso, até escrevi aqui, né, a gente tem que fazer muito exercício físico para canalizar essa energia, tá? E são dias, gente, para a gente tomar um pouco mais de cuidado, tá? Cuidado com as brigas, cuidado com o que fala, cuidado com as discussões, e até cuidado para não entrar em situações mais perigosas, onde você pode acabar se machucando, onde você pode acabar se queimando de repente. Então é importante ter um pouco mais de cautela, não sair se jogando aí em qualquer coisa sem prestar atenção, e pensar nas consequências que isso pode te trazer, tá? No sábado, no dia 9 de março, a gente tem o sol em peixes fazendo um cestil, que é um aspecto positivo com o urano em touro. Então esse dia, principalmente no sábado, talvez um pouco na sexta, talvez um pouco no domingo, a gente pode ter um ponto de consciência, um ponto de clareza, um ponto de sensibilidade para entender esse direcionamento. O que é que eu quero mudar? O que é que está me fazendo tão mal? O que é que eu não estou sustentando mais? O que é que não dá mais para levar, para segurar? Quais são os hábitos, atitudes, situações na minha vida que eu realmente preciso mudar? O céu está gritando por desejo de mudança, e a gente pode estar sentindo isso, uma vontade de fazer coisas novas, coisas diferentes, de fazer as mesmas coisas de uma forma diferente, para dar uma mexida na nossa dinâmica de vida, na nossa rotina, que pode estar muito no automático. E esse mês de março, a gente vai começar a precisar sair do automático, já vou falar disso, mas é um mês que a gente vai ter o início do novo ano astrológico, a gente vai ter eclipse lunar, na lua cheia, em Libra, e a gente tem também já a sombra de Mercúrio retrógrado começando a nos influenciar. Então, a gente vai começar a precisar realmente mudar, ajustar, transformar, ressignificar, e essa quadratura aí, ela está pedindo por reformas, por transformações, por situações que precisam ser transformadas na nossa vida. Então, tomem cuidado, e lembrem-se, que a gente está na temporada psiana, o sol está em peixes, então, se conectar com a sua intuição, se conectar com a sua sensibilidade, se conectar com a espiritualidade, e com o momento presente, é muito importante. Então, além do exercício físico, para canalizar toda essa energia que vai estar dissipando, também práticas de Mindfulness, Yoga, coisas que vão te aterrar e te conectar com o momento presente, podem ser bastante importantes ao longo desses dias. Pode parecer, meu Deus, a gente está tão irritado, está tão estressado, está tão ansioso, não vou conseguir meditar, ou parar para respirar cinco minutos, mas é importante tentar, gente, porque se conectar com o momento presente, e essa questão, não precisa ficar lá meditando, tipo um Buda, enquanto você estiver fazendo uma atividade que você faz, você se conecta com aquilo, esquece a lista do supermercado, esquece um pouco, do que você tem para fazer, e se conecta com aquele momento. É nesse sentido, para você respirar fundo, se acalmar, que tudo passa, as situações difíceis passam, as boas também, então tudo é passageiro, tá? E aí, gente, no domingo, temos também a Lua Nova em Peixes, às seis horas da manhã do horário de Brasília, uma Lua Nova que vai acontecer a 20 graus, e 16 minutos do signo de Peixes, Lua Nova é tempo de recomeços, é um momento para a gente plantar sementes, para a gente colocar as nossas intenções, do que a gente deseja, e como a gente está nesse desejo grande de mudança, na Lua Minguante ali, quando der a Lua Nova, vamos intencionar o que a gente quer, a lunação pisciana, ela deixa a gente muito sonhador, e isso pode ser bom, mas a gente vai precisar pôr o pé no chão, e o pé na realidade, como eu já comecei a antecipar para vocês, essa é a última Lua Nova do ano astrológico que está vigente, que ainda é o ano de 2023 para a astrologia, né? No dia 20 de março, com a entrada do Sol no signo de Ares, a gente tem o início do novo ano astrológico, o ano de 2024, que é regido por Saturno, então, quando o Sol entrou no signo de Peixes, lá no dia 19 de fevereiro, eu falei para vocês que a gente poderia sentir aquele balanço, aquele clima de fim de ano, aquele momento, de fato, de encerrar ciclos e de rever questões. Então, a lunação pisciana, iniciando, ela também tem esse tom, é a última lunação do ano, na verdade, a gente vira o ano ainda vivendo essa lunação, mas é um período de virada, e é uma lunação onde a gente já vai ter um eclipse de lua cheia, no dia 25 de março, os eclipses pedem esse momento de ajuste, alinhamento e transformação na nossa vida, nós vamos já viver um período pré-mercúrio retrógrado, que é já convite para sair do automático, então, assim, gente, é uma semana pautada no desejo de mudanças e na vontade de transformação, que já está no ar há algum tempo, já está no céu há algum tempo, e vai continuar ainda por algum tempo, por esse mês de março, porque a gente está precisando, sim, rever muitas questões na nossa vida, então, essa é uma lunação bastante importante, e se a gente for pensar no calendário gregoriano que a gente usa, 20 de março a gente tem o início do novo ano astrológico, 25 de março a gente tem o primeiro eclipse do ano, é como se a gente estivesse fechando esse primeiro tri, gente, olha como o ano está passando rápido, a gente faz pouco tempo que a gente virou o ano e a gente já está falando no fechamento de um primeiro trimestre, então, assim, esse mês de março vem para a gente já reorganizar aí o que a gente está vivendo em 2024, para a gente dar sequência no ano de uma forma mais alinhada. Sempre essas mudanças, esses ajustes que o céu, que o universo convida a gente a fazer, é para cada vez mais a gente ir alinhando a nossa vida em direção a algo que faz mais sentido para a gente, a nossa verdade, se conectando cada vez mais com a nossa essência, é por isso que a astrologia acaba sendo essa ferramenta tão bacana que nos ajuda a cada momento, a cada semana, irmos nos conectando não só com o céu, mas com o nosso próprio céu interior, que é o nosso mapa astral, tá? Então, vão percebendo o que que é que vocês estão precisando mudar, transformar, reformar, ter um novo ponto de vista e abrir, onde especificamente na tua vida você está precisando abrir espaço para o novo, já vai fazendo esse exercício. no domingo também, é uma coisa muito importante, tá? Como eu falei, a alunação pisciana, ela deixa a gente muito sonhador, a gente fica ali idealizando, imaginando, a vida que a gente quer, a vida dos nossos sonhos, a vida perfeita, sem defeitos, maravilhosos, que a gente vai conseguir um dia, só que na alunação pisciana é muito comum que a gente deixe isso lá no campo da imaginação, aí a gente fica lá sonhando acordado, fugindo da realidade, ou vitimista, falando que na minha vida nada acontece e lamentando muitas coisas. Então, gente, é um chamado para a realidade, vamos nos conectar, tenha a sensibilidade pisciana de entender o seu momento de vida, a sua realidade e qual é a verdadeira, qual é a chance verdadeira de você fazer as transformações que você precisa num prazo, né? Então, assim, eu quero mudar isso, eu quero para ontem, não, não vai acontecer, não adianta você ficar aí querendo, se frustrando, ficando irritado, descontando suas frustrações no outro. Então, senta, se conecta com o momento presente e pensa, qual é a minha realidade, qual é a minha situação, como eu consigo encaixar esse espaço para o novo, essas novidades, essas mudanças, essas transformações na minha vida, continuando equilibrando ali os pratos que a gente normalmente precisa equilibrar, tá certo? E aí, gente, no domingo também, no dia 10 de março, temos Mercúrio entrando no signo de Ares e esse é um movimento importante porque vocês sabem que Mercúrio, ele normalmente fica vinte e poucos dias, ele passa muito rapidinho por cada signo, dessa vez, Mercúrio vai ficar por cerca de dois meses em Ares até o dia 15 de maio, isso porque teremos a primeira retrogradação de Mercúrio no ano e Mercúrio vai ser o primeiro planeta a ficar retrógrado nesse ano porque nós estamos agora com todos os planetas diretos, então, essa retrogradação ela vai acontecer entre o dia primeiro e o dia 25 de abril e agora no dia 13 de março a gente já começa a sentir a sombra pré-retrogradação. Já falei para vocês algumas vezes que a sombra pré não é a retrogradação em si, na verdade, é o planeta caminhando direto pelos graus onde ele vai ficar retrógrado. Então, já é um momento que é importantíssimo a partir do dia 19 a gente começar a prestar atenção nos sinais, no que está vindo, porque Mercúrio quando fica retrógrado a gente tem que sair do automático para a gente revisar, repensar, refletir sobre ajustes e transformações que estamos precisando fazer na nossa vida, que muitas vezes a gente não enxerga porque estamos justamente no modo automático super acelerado e Mercúrio em Ares fica muito acelerado. Então, gente, eu estou preparando um vídeo especial sobre esse tema para a gente se conectar com essa energia pelos próximos dois meses porque tem bastante oportunidade que a gente pode ter com Mercúrio em Ares. Mercúrio vai sair de peixes que é um aspecto em debilidade para ir para Ares onde ele fica rápido, ágil, como ele também gosta. Temos um lado bastante desafiador e vamos enfrentar uma retrogradação. Então, essa semana vou trazer um vídeo especificamente sobre essa temática porque ela vai ser importante, a gente já vai começar a viver essa sombra mesmo no período pré-eclipse e durante a retrogradação teremos o segundo eclipse do ano no dia 8 de abril que vai ser um eclipse solar no signo de Ares. Então, é um período que a gente está vivendo já a partir dessa semana, gente, bastante importante para o que está vindo pela frente, início do novo ano astrológico, a primeira retrogradação de Mercúrio e principalmente os mais importantes a primeira temporada de eclipses do ano. Tá certo? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder esse vídeo que sai essa semana e também outros vídeos que eu trago por aqui sobre astrologia. E, gente, é isso. Vão se conectando aos poucos com todas essas energias da semana e se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima.